Salve galera ligada no Chagas Channel Tamo no vídeo aqui, tamo no vídeo? Falei errado Tamo na área aqui pra mais um vídeo pra vocês, é isso aí E o que a gente trouxe pra galera hoje, Lilian? Depois de muitos e muito, muito, muito tempo A gente voltou com Chagas Responde O que? Vai ter Chagas Responde? Aí sim, moleque Há um tempo atrás eu coloquei lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas Aí algumas pessoas mandaram e a gente vai responder Então sem mais delongas, daquele jeito, bora pro vídeo Bom, e pra começar, vamos com a primeira pergunta Que é do Silvio Uechi Bom, Brina, eu vou mandar um salve pra ele Que ele sempre tá com a gente, sempre tá comentando nossos vídeos Sempre tá assistindo, então salve meu querido, tamo junto E a pergunta dele foi a seguinte Após essa pandemia, qual lugar no Japão vocês pretendem conhecer? Muitos lugares que a gente não conhece nada ainda É igual eu sempre falo pros mais chegados assim, galera Que tipo, a gente já tem quase 6 anos de Japão E a gente não conheceu nada Assim, os pontos turísticos mais... Famosos Do Japão a gente não conheceu Um dos motivos da gente não viajar muito é por causa do Tobi, né Não tem como deixar ele muito tempo sozinho Até a nossa rotina é toda baseada nele, né De trabalhar um de dia, um de noite, assim Então é difícil a gente se programar pra um lugar muito longe Até por causa dele E ter lugares tipo que a gente precisa ficar alguns dias Pra poder aproveitar bem a viagem, né Nem Tóquio, esses lugares assim, a gente não foi ainda, né Acho que só na Goia que a gente foi Porque é aqui perto, né Agora a gente mora perto, senão também não ia Então, lugar que a gente quer conhecer Um futuro próximo aí O que eu penso muito em conhecer Era a Universal Eu tenho muita vontade de ir na Universal Studios A Universal, sim Eu queria conhecer E também eu queria muito ir pra Okinawa Okinawa também eu queria Eu queria muito, muito, muito ir pra Okinawa E Tóquio O Rodrigo não tem essa vontade de conhecer Tóquio Eu tenho, eu acho legal A galera fala o que, você não quer conhecer Tóquio Como você vai pro Japão e não conhece Tóquio Mano, primeiro de tudo que eu não gosto de muvuca Só de olhar assim, filme A galera que grava lá em Tóquio Eu falo, meu Deus do céu E eu não tenho paciência pra ficar andando, né Porque eu sou muito sedentário Então você fica com o Tóquio sozinho É isso, você pode ir E não precisa voltar mais Próxima pergunta é da Meoda Já foram num motel aí no Nihon? Uma alemã no Brasil, né Bom, galera A gente nunca foi pra um motel aqui Não sei nem como funciona Aqui não é igual no Brasil Que é exposto assim, né Tchau, motel Na verdade, eu acho que eu nunca vi Meio moqueado as coisas aqui Não dá pra ver não Então a gente nunca foi E outra também por causa do Tóquio Porque geralmente ia per noite Tudo mais, né Daí a gente ia ter que levar o Tóquio no motel A próxima pergunta é da Bru Moretão Olá, de qual cidade do interior do Brasil vocês são? É da cidade da Vera Oates Ok, Naita, chique, hein Vocês conhecem a Vera Oates? Não interessa, gente A gente é lá de Tatuí, galera Interior de São Paulo Pé Vermelho É perto de Sorocaba Boituva Onde pula paraquedas, sabe? Onde anda de balão também Mas não tem nada Nem chove tem É, gente É uma cidadezinha do interior Lá é Caipirão Por isso que o Rodrigo é Caipirão Tu não é, né Esse sotaque não é mais de Tatuí, não Seu sotaque é misturado do Brasil inteiro Nossa, velho Eu adquiri um sotaque aqui no Japão Que eu trabalhei com gente de Minas Trabalhei com gente do Goiás Trabalhei com gente do Mato Grosso Do Mato Grosso Do Nordeste Do Sul Então eu sou mistura de todos Mano, eu converso com as pessoas que tem sotaque diferente Eu acabo... Pegando, né? Pegando, mano Pela convivência Absorvendo Aí eu sou nordestino Sou do Sul Sou de todo lugar Nós é Nós semo Eu sou um caipirão Eu sou de Tatuí Não Cidade interior de São Paulo A próxima pergunta é da Julie Rock Por que diminuíram a quantidade de vídeos postados? Gente Depois que eu mudei pra noite Tá sendo muito difícil Porque eu não tenho assim mais, sabe? Disposição que eu tinha quando eu trabalhava de dia Saio no sábado de manhã Aí o sábado eu quero dormir Eu acordo tipo 8h30 da noite Aí eu fico um pouquinho acordada Depois da noite eu vou dormir de novo Daí eu acordo geralmente de madrugada No domingo, gente Eu não tenho vontade de fazer nada Eu não saio de casa Desde que eu comecei a trabalhar à noite Eu nem tô saindo de casa E como eu que edito Então eu fico tipo vegetando, sabe? E na segunda-feira Na segunda ela tem que dormir pra ir trabalhar É, eu já tenho que trabalhar Então eu tenho que dormir Eu durmo à noite E daí de dia eu tenho que dar um cochilinho Aí eu não tenho mais tempo E não tenho disposição, sabe? Pra fazer as coisas E o Rodrigo geralmente faz tudo sozinho Sai, vai fazer as coisas E eu fico aqui Tem que fazer compa Tem que fazer um monte de coisa Então acaba sendo assim a nossa rotina Às vezes acaba não dando tempo Realmente de gravar o vídeo e editar Porque fica muito corrido Tenta postar com a frequência Com a frequência que dá, na verdade, né? Então é isso Não nos abandona, hein? É, na verdade, hoje não sei Próxima pergunta é da Andrea Okabi Andrea! A Andrea é a nossa amiga, a Andrea A gente era de Zumo lá Já pulou de Bang Jump? Tem vontade? Vamos marcar de pular Você tá doido, né, mocha? Eu não sou dessas radicais não, gente Nem montanha-russa eu ando Fih, eu sou uma pessoa de 26 anos Que já tenho 60 Que é uma bujeta que eu sou, velho Você tá malo? Antigamente eu era mais Vida louca mesmo Eu era montanha-russa Eu adorava Agora hoje em dia acho que eu já tenho um pouco mais de medo, velho Eu não, gente Nunca fui disso e... Bang, já você tá maluco Eu tenho medo até dos monstros do Playcenter A galera convida pra ir no snow, lá, esquiar os bagulhos? Eu não vou, velho Tenho medo de cair e me arrebentar todo Ó, convido deu pra beber Mas não convido eu pra esses lugares não, velho Pelo amor de Deus Próxima pergunta é da Nakashima Jaqueline Se arrependeram de voltar pro Nihon? Olha, desde que a gente voltou Até agora a gente não conseguiu se estabilizar Não foi igual a nossa primeira vez, né? Não Essa segunda vez tá sendo muito difícil Ainda mais por causa de pandemia A gente pegou uma época muito difícil no Japão E até agora a gente não conseguiu achar um lugar, assim, bom, sabe? Pra se estabilizar, realmente E o que quebrou muito com a gente Foi não ter vindo os dois Já com o emprego definido E já começado a trampar Então isso atrasou muito o nosso lado Até hoje a gente tá pagando por isso Que a gente também teve muitos, assim Muitos contratempos É, veio o imposto de quando a gente morava aqui De 2018 Então foi uma coisa que quebrou a gente, sabe? Quebrou nossas pernas, velho Uma coisa que a gente não tava esperando Então a gente pegou uma época muito complicada Foi muito difícil E realmente até hoje a gente tá pagando por isso, então E a gente também não achou até agora um serviço bom Então, por exemplo Quando um tava trabalhando O outro não tava Quando o outro arrumava um serviço Aí não dava certo pro outro Então a gente tá nessa, sabe? Tá um pouco difícil, né? Foi complicado Mas já já tenho certeza que as coisas estão Bom começar a se ajeitar pra gente Tem algumas novidades Que a gente vai falar pra vocês um pouco mais pra frente Fiquem ligados Aquele suspense Agora, praticamente depois de um ano A nossa vida vai começar Espero eu Com muita fé em Deus Que a nossa vida vai começar a entrar nos eixos Respondendo a pergunta dela, né? Não tenho arrependimento de ter voltado Primeiro que já tava nos nossos objetivos Tem horas assim que bate, né? Aquele negócio que fala Putz, meu A gente tava bem lá Bate uma saudade do que a gente tá vivendo Só que Ou aquele negócio assim De pensar Nossa, quando a gente tava aqui Era diferente E agora, sabe? Agora tá muito difícil Tá difícil Então às vezes a gente pensa Putz, né? A gente tá passando por isso Realmente Que a gente nunca passou por esse tipo de situação Que estamos vivendo hoje Mas é isso, velho Tem que correr atrás Não pode parar Não pode desistir nunca E como já tá Como eu já falei Já tava planejado a gente ir pro Brasil Ficar um tempo e voltar Arrependimento, arrependimento Não é bem a palavra Mas Mas às vezes dá uma bad Bate uma badzinha É Mas é normal, né, gente? Ainda mais nesse tempo que a gente tá vivendo agora Bom, gente Desculpa interromper aí o vídeo de vocês E desculpa essa cara também É que eu tô folgada aqui na Folga Eu tava editando o vídeo aqui agora E a gente recebeu até que bastante perguntinhas E o vídeo acabou ficando muito, muito grande Então eu decidi que eu vou dividir o vídeo em duas partes Não fiquem bravos comigo Se sua pergunta não apareceu nesse vídeo Gente, aguarda até a semana que vem Pode ser que ela esteja no próximo Perde não, hein? Obrigada a todos que me mandaram perguntinhas Bom, gente, então é isso Aguardem aí até sair a parte 2 E espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Esperem porque tem muita coisa aí pra frente ainda Muita perguntinha boa E é isso Deixa aquele like maroto aí pra nós Não esquece não, tá? E siga-nos nas nossas redes sociais Bom, até o próximo vídeo Valeu E é nóis Fuuuui Me acordou, né sua véia Fica me enchendo o saco, né sua véia Deixa eu dormir Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti